Resmunga daqui, resmunga dali, mas na prática ele não tem nem coragem, porque é um vendido também, e nem competência para evitar a continuidade deste assalto ao bolso do povo brasileiro. Reparem na resignação, na passividade dele ao comentar no seu famoso cercadinho esse último abusivo reajuste. Solta aí o vídeo, diretor. O Bolsonaro, mas a minha eleitora está reclamando. Tem gente que acha que tivesse um ladrão ali, estaria melhor o Brasil. O combustível está baixando, viu? Não, não, vai, vai. 200 vai ou não vai. Eu acho que vai aumentar. Está no mundo todo aumentou. Não, mas a minha eleitora está reclamando. Eu não defino preço na Petrobras, só que não decido nada lá. Só quando tem problema, cai no meu colo. Sempre. Até quando despiora, né? Não, até quando melhora, nós já vamos ter de piorar. O Lula e Dilma interferiram nos preços da Petrobras, entre outras coisas. Endividaram a empresa em 900 bilhões de reais. Agora a tendência é melhorar lá fora. Mas vai ter problema de combustível no Brasil, não vai demorar. É isso a gente que nós estamos entregues. Então, o debate vai ser assim. Eu não posso fazer nada. A Lula e a Dilma roubaram tudo, endividaram e quebraram tudo e tal. Irmão, para para pensar, para para pensar um pouquinho. O preço do barril de petróleo no Brasil é feito em real. É feito pelos custos da Petrobras. Claro que quando explode uma guerra como a Rússia e a Ucrânia, o petróleo sobe no mundo inteiro. Mas não subiu na Arábia Saudita internamente. Não subiu na Rússia, que está na guerra internamente. Não subiu na Índia internamente. Não subiu. Por quê? Porque cada grande estatal de petróleo faz os seus custos na sua moeda. E evidentemente que se você depende de petróleo do mundo, do mercado especulativo, você está na mão desse mercado. Não é o caso do Brasil. E esses canalhas que nos governam, todos eles estão abrindo mão para entregar a nossa riqueza central ao estrangeiro. E aí sim, nós estamos vendo o que vai acontecer. Eu não formo o preço da Petrobras. Quem forma é você, Bolsonaro. Quem forma é você, qualquer brasileiro que não seja fanático, alienado. Não é como você faz para mentir aos seus eleitores. Pode procurar na internet quantos depoimentos você disse em 2017, 2018, seus filhos fazendo discurso, esculhambando isso que eu estou fazendo desde então, do mesmo jeito. Quando chegou, se vendeu. Essa é a verdade. Se vendeu para os interesses de estrangeiros. Essa é a verdade.